E tem dois processos para oito mil e quinhentos, treinta e três, oitenta e cinco, dois mil e um, onze, treze. Pedido de reconsideração interposto pela Companhia Luz e Força Santa Cruz, em face da resolução homologatória mil trezentos e noventa e um de dois mil e doze, que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente. Diretor relator, doutor José Jorza. Contra o resultado da terceira revisão tarifária periódica, com substanciado na resolução homologatória treze e noventa e um, a CPFL Santa Cruz interpôs pedido em consideração com os mesmos itens do relatório anterior que eu li. Vou direto ao ponto, ao item cinco. Com a extensão da janela de apuração aplicada à mesma metodologia adotada pela área técnica, para avaliação de artigos regulatórios, houve uma variação desses percentuais de conheciado. O reexame desse parâmetro gerou, em termos líquidos, um aumento na base de remuneração. Toda a FIA foi identificado um erro material no fator de ajuste informado pela SFF e a SRE, quando do processamento da revisão tarifária. O valor adotado na revisão tarifária foi de 89,68 pontos percentuais, sendo que o valor correto é 71,06 pontos percentuais. E com a revisão dos percentuais de com ICA no âmbito do período de consideração, o fator de ajuste deveria ser aumentado para 72,03. A revisão dos valores na base de remuneração da recorrente ensejou na emissão dos despachos da SFF 4396, de 26 de 12 de 13. Por meio de nota técnica 535, a SRE expôs seus argumentos a respeito do tratamento conferido à incorporação de redes particulares, as perdas nas dítas, as perdas não técnicas. Ademais, com a manifestação da SRD e da SFF, consolidou a análise do período de consideração, sendo recomendada uma redução de 0,2 pontos percentuais no reposicionamento decorrente da revisão tarifária, com efeito a ser considerado no reajuste 14. Para dar ciência do resultado da análise realizada pela área técnica, dado que tal análise gerou efeito global oposto à expectativa da recorrente, a SRE informou a CPFL Santa Cruz, via fax número 1, de janeiro de 14. Em 15 de janeiro de 14, esse processo foi a mim distribuído. Mediante as cartas número 14, de janeiro de 14, e 16 também de janeiro de 14, a CPFL Santa Cruz questionou a redução do fator de ajuste sugerido pela SFF e apontou que tal reapuração do fator de ajuste não foi objeto do período de consideração formulado. Revela clara alteração de critério e caracteriza a ofensa aos princípios de legalidade e de segurança jurídica. Em 12 de janeiro, foi realizada reunião na dependência da agência, com o representante da CPFL Santa Cruz, ocasião em que me foi manifestado o entendimento da recorrente acerca dos pontos trazidos pelas áreas técnicas. Diante das manifestações da Santa Cruz, a SFF elaborou nota técnica 26, de janeiro de 14, por meio da qual destacou que a alteração do fator de ajuste não decorre de mudança de critério, mas sim do reconhecimento de um número incorretamente encaminhado para um processo tarifário e que não reflete os números resultantes da fiscalização realizada junto ao concessionário. Desse trabalho de fiscalização de ativo mobilizado em serviço, que está demonstrado no relatório de fiscalização 102-2011, no relatório de acompanhamento de fiscalização, encaminhado via ofício 837-12, há, de acordo com a SFF, elementos que apontem consistência nos valores contabilizados pela empresa e na forma de investimentos. É o relatório. Da mesma forma, eu vou passar lá para tratar exatamente aqui nas perdas não técnicas, no item 31. A CPFL Santa Cruz pleiteou a revisão dos cálculos de perdas não técnicas de energia em função do ajuste do histórico do segundo ciclo, da mudança de metodologia nos cálculos das perdas técnicas. Segundo o manifestado pela SRE, a metodologia de cálculos de perdas não técnicas, conforme o submodo 2.6 do ProRet, possibilita a alteração do ponto de partida de perdas não técnicas, especialmente nas empresas que praticam perdas muito baixas, em razão da presença de alguns aspectos que influenciam o cálculo realizado, tais como, diferente do ciclo de faturamento, constitucionário e a migração de consumidores para o mercado livre. Assim, diante da previsão constante do ProRet e do diagnóstico realizado pela área técnica, a ser das condições que podem gerar perdas artificialmente baixas, verifique-se adequado a colher o pleito da recorrente, de modo a alterar as perdas não técnicas de 0% para 1.06%. Cumpre ressaltar que essa revisão também foi feita para outras empresas que apresentaram o mesmo problema. Do último tema abordado pela recorrente, diz respeito à reapuração dos percentuais de com ICA, a partir da inclusão do período de abril-agosto de 2011, período ex que representa o intervalo entre o momento da realização da fiscalização do AIS e o sexto mês anterior ao término do ciclo tarifário. Segundo a recorrente, 70% dos investimentos incrementais realizados ao longo do ciclo do ciclo estão concentrados no período de abril-agosto de 2011, motivo pelo qual deveria ser considerado nos trabalhos de fiscalização conduzido pela SFF. A SFF via nota até 4.3 se informou que as obras realizadas entre abril-agosto e 2011 foram reexaminadas e consideradas para a composição dos percentuais de com ICA. Nesse reexame, a área técnica apontou a existência de não conformidades, o que exigiu o saneamento dos dados disponibilizados mediante o emprego da mesma metodologia utilizado quando da fiscalização do AIS. Aí na tabela 1, abaixo, mostra essa variação, que teve uma variação forte, na verdade foi na redistribuição, lógico, após o período de reconsideração positivo para o com e negativo para o CA. Depois da revisão dos percentuais de com ICA, houve um leve aumento de base de remuneração distribuidora. Então nós tivemos aí um aumento positivo na bruta de mais de R$ 368 mil e também na líquida, um pouco mais de R$ 342 mil. Pelo fato de que a revisão dos percentuais de com ICA, com efeito colateral, o recálculo diferencial do fator X relativo ao segundo ciclo, como consequência da reapuração dos valores de investimento efetivamente realizado e adequadamente contabilizado, foi identificado pela SFF um erro material no fator de ajuste informado da SRE, quando procedimento da última revisão tarifária. O valor adotado na revisão tarifária de R$ 89,68 não guarda relação com o que foi constatado no trabalho de fiscalização do ativo mobilizado em serviço. Depende-se dos aspectos abordados no relatório de fiscalização e do relatório no RAF, encaminhado via ofício 837, que os valores contabilizados pela empresa na forma de investimento continham inconsistências, motivo pelo qual, não é razoável alegar surpresa em relação ao percentual apurado pela SFF no âmbito desse pedido de consideração. Também não merece prosperar o argumento de que o PRO-RETE, ao estabelecer que o diferencial do fator X relativo ao segundo ciclo seria obtido a partir de outros investimentos contabilizados no período incremental, não permite que se promovam ajustes dos valores de investimento declarados pela empresa. Ora, se essa área de fiscalização constata equívoco na classificação de determinados valores, como investimento, o saneamento dessas circunstâncias deve ser promovido. Importa ressaltar que a própria Santa Cruz, na formalização do recurso contra o despacho da SFF, reconhece que o fator de ajuste de 89% não reflete os valores de investimento apurado pela SFF. Em relação à posição da área técnica acerca do pleito da recorrente para a revisão dos percentuais de CONIC-CA, verifica-se adequado o seu acolhimento. Por considerar a disposição contida no submodo 2.3 do PRO-RETE, entende-se que as obras realizadas no período de abril, agosto de 2011, devem ser incluídas na fiscalização dos percentuais de CONIC-CA, até porque, de acordo com a própria superintendência, todos os lançamentos contábeis classificados pela recorrente como investimento foram apurados pela área de fiscalização, de modo que a extensão da janela e apuração torna-se mais preciso o valor obtido. Apesar da pertinência de revisitar os parâmetros da base de ativos regulatórios e da necessidade de corrigir o fator de ajuste, mostra devido a anular o despacho 4396 emitido pela SFF, hora em exame. Há de aviso que o objeto de questionamento da recorrente não foi um ato administrativo editado por decisão daquela unidade organizacional. E o pedido de reconsideração dirigiu-se contra uma resolução homologatória 391, ato evidentemente editado em função da decisão desse colegiado, não sendo cabível a área técnica de editar despacho visando reconsiderar decisão definitivamente no proferido. A análise apresentada ao longo desse voto, por estar em consonância com a manifestação das áreas técnicas, resulta na alteração dos valores definidos na resolução 391, conforme tabela 3. Então nós temos aqui uma tabela, que é os encargos setoriais, uma avaliação negativa de 0,2. Na compra de energia, um pequeno aumento de 0,6. Na parcela A, então, uma avaliação de um pouco mais de 0,40. Na parcela B, menos 1,59, o que resulta em uma variação negativa de 0,20. Cabe destacar que a alteração acima, caso promovida a época da revisão tarifária, da CPFL Santa Cruz, resultaria em índice de reposicionamento tarifário de 4,16, contra o percentual de 4,36, homologado pela ANEL. E a redução, aproximadamente, de R$ 514 mil na receita requerida, a condicionar deve ser considerada no reajuste de 14. Do exposto e com base nos áudios do processo, volto pela emissão do desparte na forma da minuta anexa para conhecer do pedido de consideração interposto pela CPFL Santa Cruz, contra a resolução homologatória 13,91 de 12, e no mérito negar provimento no tocante, ao tratamento conferido a incorporação de redes particulares, ao regramento tarifário relativo a perdas elétricas apuradas em instalações classificadas, como o DIT, e a revisão dos valores de perdas elétricas nos transformadores de distribuição. Conhecer do pedido de consideração, de reconsideração, referido ao item 1, e no mérito dar-lhe provimento no que se refere à revisão do ponto de partida das perdas não técnicas e a consideração do período de abril a agosto de 2011 para fim de apuração dos percentuais de CON e CA. alterar de 4,36 pontos percentuais para 4,16 pontos percentuais o reposicionamento tarifário da recorrente estabelecido na terceira revisão tarifária periódica, cujos efeitos tarifários deverão ser considerados no reajuste de 14, e anular o despacho 43,96 de 13, emitido pela SFF por viso de competência. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Santa Cruz contra a resolução homologatória 1.391, 2012, e no mérito negar provimento no tocante, ao tratamento conferido à incorporação de redes particulares, ao regramento tarifário relativo às perdas elétricas apuradas em instalações classificadas como DITs, e revisão do valor das perdas elétricas nos transformadores de distribuição. Também por conhecer do pedido de reconsideração referido no item, um inumérito dar-lhe provimento no que se refere. A revisão do ponto de partida das perdas não técnicas e a consideração do período de abril-agosto de 2011 para fins de apuração dos percentuais de componentes menores com e custos adicionais CA. Em decorrência disso, alterar de 4,36% para 4,16% o reposicionamento tarifário da recorrente estabelecido na terceira revisão tarifária periódica, cujos efeitos serão incorporados no reajuste de 2014. E, por último, anular o despacho 4.396% da SFF. Próximo item. E, por último, anular o despacho 4.396% da SFF.